Fala galera, estou aqui com o controle Zanark do Enderlay da Silva. O Enderlay entrou em contato comigo aí e comprou através do Mercado Livre e ele me pediu para fazer para ele o controle de PS4 Wallis com o modelo Zanark e o tema do Akuma. Então fiz aqui para ele com o modelo do Akuma na caixa do Zanark e está aqui o controle para fazer a demonstração dele. Lembrando que o controle funciona no Play 4 Wallis, como vocês podem ver aí, está conectado. Ele tem a entrada para conectar o cabo USB para alugar a primeira vez e para carregar e também está a entrada do headset para você ficar no destaque aí, divertindo com a galera aí. Ele também funciona no Play 3, através do cabo ou a sincronização, você tem que fazer um Sony 2K9 para dar uma alteração lá para estar funcionando. E com o cabo ele funciona no PC ou a menos você tem aí um receptor Bluetooth aí de boa qualidade, se não me engano, é 3.0 aí e bora para estar funcionando. Se eu não estou rápido, nem sai. Bom, deixa eu ficar por aqui, deixa eu falar com o Ender Lane, agradeço aí pela compra aí. a vocês que têm acompanhado o meu canal aí, aquele muito obrigado aí, quem puder deixa aquele like aí, né, e compartilha aí. Por mais isso aí, galera, aquele abraço aí, muito obrigado, valeu!